Atolado, as esporas, um laço. Filho, que desgraça. E a Maria Altina? Aí, embaixo da rosa. Foi neste ponto que rompeu o alarido. Os choros, os chamados que ouvimos. Lá em cima, nas casas, e descemos logo. O Mariano vinha com os olhos raiados de sangue e batendo os dentes como porco queixado. E quando paramos todos e vimos o jeito daquele rufião maldito, ainda um lembrou alto. Vamos laçar o homem e puxar cá pra fora? O Mariano, porém, gritou. Espera! E voltando-se para o atolado, indagou. Por que mataste a velha? Não! Viste a Maria Altina? Não! Que esburacado é esse aí na tua frente? Não sei! E aquela rosa? Também não sabes? Pois sei, sim! É dela! E a velha? Também fui eu! E agora? Vou rebentar-te a cabeça! Arrebenta! Se não fosse as esporas! Então Mariano sacou a pistola do cinto e trovejou e errou. Secundou o tiro e a bala quebrou o ombro do chicão, que deu um murro e estorceu-se todo. Quis firmar-se, porém, o braço são afundava-se no barro, acamando os capins de amachucados. Com esses tirões e arrancos, o manantial todo tremia e bufava, borbulhando. O Mariano amartilhou a outra pistola. O chicão berrou. De lá. Mata! Eu não pude! Mas o Furiel também não há de.